Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Você acha que uma pessoa que toma café o dia inteiro e ela suplementa com comprimido de cafeína antes do treino, ela tem o mesmo efeito de uma pessoa que não toma café? Não, pode ser que não. Pode ser que não. Porque ela está viciada. E tem uma diferença, por exemplo, o café. Eu tenho uma máquina aqui de café que, cara, eu trabalho para sustentar meu vício em café, por exemplo. E o café dessa máquina, o café expresso, o café de coador, ele é diferente da cafeína que tem nesses suplementos. Porque nos suplementos tem a cafeína anidra, que significa isso. Que a cafeína está pura, ela está sem nenhuma molécula de água. Então ela funciona de uma forma muito mais pura. Mais ou menos assim, o cara tomou café o dia inteiro. E isso dá diferença na absorção? Isso dá diferença na absorção. Assim, não é uma diferença relevante, mas dá uma diferença. Também. 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 Costuma ser maior. Então olha, já fica uma dica para a galera. Costuma ser maior. Olha, o cara aqui perguntou no meu Instagram. Olha, o cara aqui perguntou no meu Instagram.